Olá, hoje é dia de recarga do calibre .38 SPL. Para isso a gente vai usar os estojos aqui, já estão desespoletados, recalibrados e lavados. Espoletão e meio. Prensa recarga mate 5C. Pólvora 216. Ponta de chumbo de 158 grãs. Então, vamos lá. A gente vai pegar um estojo aqui que já está calibrado. Vai colocar. Vai colocar aqui, já tem a espuleta. Com a espuleta, sobe, abriu a boca. Carga de pólvora. Tira o estojo. Com a ponta. Prontinho. Isso aqui ficou a carga padrão da CBC, né? 3.9 de 216, com ponta de 158 de chumbo. E espuleta 1,5. Vou colocar aqui. Eu já fiz essas aqui. Ainda falta isso aqui e aquilo ali. Bastante coisa. Eu já fiz. Música